6 dicas de como tirar cheiro de xixi de cachorro Nem todos os cães conseguem ser educados o suficiente para fazer xixi sempre no local correto ou fora de casa. Conheça 6 dicas de como tirar cheiro de xixi de cachorro. Até mesmo quando os cães fazem xixi sempre no local correto, se esse lugar ficar dentro de casa não tem jeito, o cheirinho de xixi fica e acaba tomando conta do ambiente. Infelizmente, o cheiro do xixi é bem forte e nem sempre os produtos de limpeza comuns conseguem tirar esse odor do ambiente completamente. Pensando em ajudar nessa tarefa, o canal Zana Dicas Pet reuniu algumas dicas para te ajudar a tirar o cheiro de xixi de cachorro da casa. Bem-vindo a Zana Dicas Pet, o canal onde você encontra tudo o que precisa saber sobre cuidados com seus animais de estimação. Aqui você vai encontrar dicas úteis e práticas sobre saúde, alimentação, higiene, comportamento e muito mais para garantir que seu pet tenha uma vida saudável e feliz. 1. Panos de chão separados. Separe os panos de chão que for usar para limpar as sujeiras do seu cão. Nunca use os mesmos panos que limpa os xixis para limpar o resto da casa, pois sem saber, você pode acabar espalhando mais o cheiro, já que o odor de xixi é forte e pode impregnar até mesmo nos panos. 2. Enxugue o xixi com papel antes de passar um pano. O ideal é que você seque o xixi completamente com papel toalha ou papel higiênico antes de passar um pano no local. Isso evita que o pano absorva muito xixi e acabe ficando com o cheiro forte também. Caso estejam gostando do vídeo, não se esqueçam de dar aquela curtida, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E para não perder o próximo vídeo, acione o sino de todas as notificações. 3. Lave o local com sal. Após secar o xixi, jogue água e puxe com o rodo e em seguida jogue sal fino de cozinha no local e esfregue com uma vassoura. A quantidade de sal vai depender do tamanho da área que você vai limpar, mas o indicado é não economizar no sal. Deixe o sal agir por 20 minutos e depois retire com água e detergente. Para finalizar, você pode passar algum produto para pisos com o aroma de sua preferência. 4. Vinagre branco. O vinagre é um ótimo aliado para ajudar a eliminar o cheiro de urina de animal. Basta derramar o líquido onde estava o xixi e deixar agir por cerca de 20 a 30 minutos. Depois é só limpar com um pano e passar um desinfetante com o aroma do seu gosto. 5. Vinagre com bicarbonato. A mistura feita com dois copos de vinagre branco, dois copos de água morna e quatro colheres de bicarbonato também é ótima para retirar o cheiro de xixi, pois o bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar os odores orgânicos. Após secar a urina, derrame um pouco da mistura no local. Se conseguir colocar a mistura em um recipiente com spray vai te ajudar bastante, e depois seque normalmente com um pano. 6. Um suco de limão com bicarbonato. Outra mistura que também vai afastar o cheiro de urina é a feita com meio copo de suco de limão, dois copos de água e meio copo de bicarbonato de sódio. Seque o xixi, depois aplique a mistura no local e limpe com um pano. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Esperamos que tenha gostado das dicas e informações que compartilhamos sobre cuidados com animais de estimação. Não se esqueça de seguir nosso canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que preparamos especialmente para você e seu pet. E agora, queremos conhecer seu pet. Deixe nos comentários o nome dele e compartilhe conosco alguma história engraçada ou curiosidade sobre ele. E se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos que também amam os animais. Nos vemos no próximo vídeo.